Música Olá, eu sou Júlia Borges e hoje segunda edição do programa Direito e Debate. Uma edição especial porque estamos no lançamento da revista eletrônica do Núcleo dos Advogados da JORPM. E hoje eu trago para conversarmos o doutor Laércio Bauer. Tudo bom doutor Laércio? Tudo bem. Doutor Laércio, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a JORPM, Núcleo dos Advogados, como que funciona o núcleo, qual é a representatividade que o Núcleo dos Advogados tem na nossa cidade. Acho que tudo aquilo que envolve o núcleo que o doutor preside e também um pouquinho sobre esse evento que vai acontecer a respeito do lançamento da revista eletrônica do Núcleo dos Advogados. Antes de tudo, eu acho importante, até por conta do seu cargo perante o Núcleo dos Advogados, atual presidente, explicar um pouquinho para a gente acerca da sua vida profissional, como que foi, sua trajetória está sendo até este momento, até chegar na presidência do Núcleo dos Advogados. Boa noite. Bom, eu iniciei minha trajetória profissional não na área jurídica. Eu trabalhei na área executiva de empresas, fui diretor de empresas, do grupo empresarial, e lá que eu formei grande parte da minha carreira profissional. Eu atuo como advogado aproximadamente sete anos, depois que eu saí da vida executiva, da área executiva, empresarial, e desde então eu venho exercendo advocacia na área de execuções fiscais e na área trabalhista patronal. Doutor Laércio, e o que levou o senhor a escolher direito? Bom, quando eu exercia a profissão de executivo como diretor administrativo e financeiro, eu já tinha essa necessidade de conhecer um pouco mais a respeito da lei, especialmente da lei das SA's, porque o grupo empresarial que eu trabalhava era uma sociedade anônima com capital aberto, ações na Bolsa de Valores. Então, eu já existia a figura do diretor de relações com investidores, que era exercida por mim, em concomitância com o cargo, a função de diretor administrativo e financeiro. Então, eu já tinha essa necessidade de conhecer mais a respeito da lei, especialmente da lei das SA's, para poder até ser mais dirigente com relação ao cargo que eu exercia. E resolveu, então, se desligar da vida de funcionário enquanto empresa e abrir seu próprio escritório. Como é que aconteceu essa transição? Bom, tem transições na vida da gente que ocorrem sem muito planejamento. E eu tinha essa vontade, fiz direito também com esse objetivo de um dia exercer a profissão, logicamente. Então, isso aconteceu de uma maneira bastante tranquila na minha vida. Aproximadamente oito, nove anos atrás, que eu saí da vida executiva, mas me formei em direito e estou exercendo há sete anos, como eu lhe coloquei. Então, foi uma coisa bem tranquila, uma coisa que eu já tinha desenhado, já vinha desenhando na minha vida. E fico muito satisfeito com a profissão, acho a profissão muito nobre e realmente pretendo me desenvolver cada vez mais nessa área. E quando que iniciou a vida no associativismo? Qual é que despertou esse interesse? Bom, eu me associei a Jorpemi há aproximadamente dois anos e meio atrás. E quando me associei, já achei interessante estar associado e estar vinculado a um núcleo. Logicamente, o núcleo de advogados. Quando eu comecei, há dois anos e meio atrás, era a doutora Ana, que vai ser a presidente no ano que vem, que exercia a presidência naquele ano. Então, foi um ano de experiências, onde eu aprendi as principais razões, até entender as razões de ser do núcleo de advogados. Compreendi a sistemática da Jorpemi, do próprio núcleo e fui me desenvolvendo dentro do núcleo, pensando em um dia talvez exercer a presidência do núcleo. Isso aconteceu naturalmente. Nós temos um processo sucessório em que o presidente atual indica o seu sucessor do ano seguinte. Então, assim como eu indiquei a Ana, a doutora Ana, para ser a nossa presidente no ano que vem, eu fui indicado pelo doutor Oliva Neves, que era o presidente posteriormente à Ana. Eu fui indicado por ele para ser o presidente no ano de 2012, o que eu aceitei e realmente foi um prazer muito grande ter exercido no ano de 2012 essa função. E quais foram os projetos que aconteceram na sua gestão? Bom, eu diria que o último e derradeiro foi o projeto da revista eletrônica. Eu acho que, para mim, foi uma premiação conseguir ter realizado esse objetivo, porque realmente, assim, ansiávamos com essa situação, mas sempre se acha que o esforço é tão grande que você acaba postergando essa decisão de criar a revista. Mas, há dois meses e meio atrás, eu lancei o desafio para o grupo, o grupo achou interessante, e aí foi só colocar mãos na obra e finalizarmos a revista. E todos os nucleados participaram ativamente, já se mobilizaram para que esse projeto fosse um sucesso? Todos, todos mandaram o seu artigo. Na primeira edição, limitamos um pouco o tamanho dos artigos, então, advogado gosta de escrever bastante, a gente sabe disso, é da profissão, e quando eu tive que limitar um pouco o tamanho do texto que eles iriam descrever, talvez não foi a situação ideal. Mas a primeira edição, sempre é uma edição de experiências, de início, de arredondamento, de aprimoramento, e eu acho que essa primeira edição está servindo bastante para o grupo se aprimorar e lançar uma segunda edição, que vai sair dia 1º de março, desculpe, dia 1º de fevereiro, com uma amplitude maior, com um espaço maior para textos, e, enfim, eu acho que conseguiríamos atingir nosso objetivo de uma maneira bem mais apropriada. Doutor Laércio, e acho que é importante até expor para a comunidade jurídica, também para conhecer um pouco dos trabalhos que acontecem na JORPM, sobretudo no Núcleo dos Advogados, quais foram os temas que envolveram a revista? Se você me permite, eu vou lê-los, porque eles são muitos. Fique à vontade. Desculpe. Tacógrafo com o meio de controle da jornada, a questão legal da locação em shopping centers, o inventário via cartório, da legalidade da inclusão do ICMS e ISS na base de cálculo do COFINS, execuções fiscais, estabilidade provisória e contrato por tempo determinado, empresa individual de responsabilidade limitada, danos morais causados por lesão de esforço repetitivo, e advocacia na conciliação de conflitos familiares. Nosso objetivo com a revista é poder atingir um público não só centrado nos associados, mas também na comunidade jovem vilense. porque muitos dos temas ali são para o empresário, sim, mas muitos dos temas são para todos os cidadãos de jovem vilão. Doutor Laércio, eu acho que esse projeto, ele só vem a engrandecer aquilo que o Núcleo dos Advogados já faz. Eu acho que a JORPM está aí também com toda a força na comunidade, perante várias áreas profissionais, e eu agradeço a sua presença, desejo sucesso ao doutor Laércio e a todos os nucleados, e as portas estão abertas para todos aqueles que quiserem debater direito conosco. Estamos de volta com o programa Direito Debate na TV Babitonga, canal 9 da NET. E hoje temos aqui o evento, como dito no primeiro bloco, pelo doutor Laércio, do lançamento da revista eletrônica do Núcleo dos Advogados da JORPM. E temos aqui para conversar a doutora Ana Carolina Creff, que é a atual vice-presidente do Núcleo dos Advogados. Seja bem-vinda, doutora Ana Carolina, tudo bom? Tudo ótimo. Eu gostaria de saber, até para apresentar para o nosso telespectador, hoje quais são as funções que a doutora exerce no Núcleo dos Advogados? O nosso núcleo, ele age muito em grupo, todos nós nos auxiliamos lá no núcleo, então a nossa função é mais de auxiliar o presidente na organização dos eventos, dos debates. E de que forma que os advogados interagem entre eles? Quais são os projetos que acontecem no Núcleo dos Advogados e aquilo que envolve a comunidade jurídica de Joinville? Certo. O nosso núcleo, ele tem como objetivo, primeiro, trocar conhecimento entre os advogados, que é muito importante, a gente ampliar o nosso conhecimento jurídico, e também, como nós estamos na JORPM e trabalhamos com empresas, alguns escritórios, a gente tem o objetivo também de ajudar os micro e pequenos empresários na parte do conhecimento jurídico. Então, a gente faz muitas palestras gratuitas, muitos cursos, tanto na área para os nossos colegas advogados, como também para os empresários da JORPM e toda a região. E a doutora já exerceu o cargo de presidente do Núcleo dos Advogados em gestão anterior, e como que foi essa gestão? Pode relatar um pouquinho para a gente? Posso. Foi uma gestão muito interessante, foram há três anos atrás, ano que vem novamente estarei presidente do núcleo, então foi bem interessante porque naquela época nós fizemos muitas palestras para realmente auxiliar o empresário, era na época do ponto eletrônico, quando saiu a legislação, então foi bem interessante, todo o grupo se uniu para a gente auxiliar o empresário nessa nova legislação e nas demais que vão sempre, porque muda muito, a vida do empresário, a legislação é constante, a mudança, então a gente sempre está ali para auxiliar gratuitamente os empresários da JORPM. E desde sempre também o Núcleo dos Advogados, além de auxiliar os empresários da JORPM, também troca informações, ideias a respeito do cenário jurídico, das tendências entre os próprios nucleados? Exatamente, um dos maiores objetivos é exatamente essa troca que a gente tem com os colegas, porque como são vários escritórios de várias áreas, então o advogado, por exemplo, da área trabalhista, ele apresenta uma palestra de novas legislações, novas jurisprudências e todos os demais escritórios acabam se beneficiando. Então há uma troca de ideias constante e isso só nos auxilia no dia a dia. E quando a doutora exerceu o cargo de presidente, existiu alguma dificuldade ou algum outro projeto que foi desenvolvido, que chamou a atenção da JORPM e que foi dado continuidade a esse projeto? Sim, tem o Advogado Solidário que anualmente nós fazemos, todos os anos é um serviço que é prestado gratuitamente à comunidade, nós escolhemos uma comunidade carente e nós vamos lá gratuitamente auxiliar, dando consultas jurídicas e caso ele precise nós encaminhamos para a OAB, para a OAB daí encaminhar para um advogado dativo. Mas então nós nesse Advogado Solidário, além disso, nós entregamos cesta básica, nós temos parcerias com a parte de odontologia, levamos brinquedos, então a gente faz todo um trabalho comunitário e esse é um projeto que anualmente é feito já desde o início da criação do núcleo, né? Então já fazem oito anos que o Advogado Solidário existe e vai continuar existindo. E a Ordem dos Advogados do Brasil, nesse projeto do Advogado Solidário, apoia? Qual que é a interação que a nossa instituição tem com a JORPM? Eles são parceiros, né? Até porque no momento do Advogado Solidário a gente presta simplesmente uma consulta gratuita e se a pessoa tiver que entrar com alguma demanda judicial, nós encaminhamos para a OAB e daí ela encaminha para o advogado dativo que estiver disponível dentro do cadastro da OAB. Então a OAB sempre foi nossa parceira nesse sentido. E qual é o reflexo que esse projeto da Advocacia Solidária, que partiu dentro do núcleo dos advogados da JORPM, tem na sociedade do Invilência? Vocês têm como mensurar esse resultado? Ah, eu acho interessante, porque nem todos têm condições de procurar um advogado. E às vezes você estando dentro da comunidade, aquele problema que de repente seria enorme, traria uma demanda judicial, ele não existe. Então a gente consegue solucionar rapidamente o problema para a pessoa e ela sai de repente mais aliviada ou vê que seu problema sempre tem solução. E com isso ela procura o direito que lhe é devido. Sim, bem interessante esse projeto do núcleo dos advogados. Eu acho que é um diferencial para a cidade também, de forma que fortalece a classe também a se unir um pouco mais em prol da advocacia pró-bono, que também é diferencial para que a gente tenha uma sustentabilidade, um crescimento dentro da nossa própria comunidade onde vivemos. E doutora Ana, gostaria também de conhecer um pouquinho da sua história. Acho que exerceu a presidência do núcleo dos advogados, hoje está como vice-presidente, voltará a exercer a presidência. Como que consegue conciliar tudo isso na sua vida? A gente faz porque a gente gosta bastante. Eu sou advogada desde 2000, me formei em 1999, passei na OAB já em 2000 e há 12 anos eu atuo na área empresarial tributária. Então, para a gente é muito interessante, porque também no núcleo de advogados a gente acaba criando um vínculo de amizades. Então, não é só o conhecimento, é o vínculo de amizade que a gente tem um círculo de amigos ali muito forte. Então, isso é muito importante. E um acaba ajudando o outro. Então, lá no núcleo, vamos dizer, sempre o vice-presidente da gestão anterior, ele é o presidente da próxima gestão. E com isso também sempre há uma mudança de visão, de núcleo, de administração, de núcleo, que não torna o núcleo parado, vamos dizer, na sua forma de gerir. Então, é muito interessante. E aquilo que a doutora vivencia na prática, enquanto profissional, dentro do seu escritório, no seu dia a dia, é levado ao núcleo jurídico, ao menos o tema, para atitude de debate, para aprimorar e capacitar os próprios nucleados? Com certeza. O objetivo é esse. Até problemas que a gente passa como advogado no fórum, em decisões de repente que nós não concordamos, nós trocamos experiência para ver se, de repente, o nosso entendimento está errado, como nós podemos melhorar, qual é o entendimento dos demais colegas no sentido. Então, por isso que a troca de informações é muito grande ali dentro. Certo. E doutora Ana, o doutor Laércio já comentou conosco acerca do lançamento da revista do Núcleo dos Advogados da JORPM. A senhora pode comentar um pouquinho também como que surgiu essa ideia, de que forma que se desenvolveu esse projeto e qual a importância do projeto para o núcleo? A revista surgiu com a ideia de nós fazermos artigos, porque cada um trabalha numa área, e como nós poderíamos passar o nosso conhecimento para os demais associados da JORPM, para os demais colegas e para toda a sociedade. Então, achamos por bem criar uma revista eletrônica, que é uma forma hoje de muito fácil acesso, e essa revista está sendo lançada agora, e a próxima edição vai ser em fevereiro, e depois, bimestralmente, terá uma nova edição. E sempre nas edições serão comentados assuntos que estão em voga na área do direito. Então, novas jurisprudências, novas decisões, e eu acho que é muito interessante até para nós, colegas, sabermos a opinião do outro. Com certeza. Nós agradecemos muito a sua disponibilidade em conversar sobre o assunto. Desejamos muito sucesso nessa empreitada da revista, que a revista se perpetue, que todos os projetos do núcleo também venham a se perpetuar. E a TV Babitong está aberta para todos os advogados de Joinville. A proposta justamente é essa, de ter esse canal de comunicação com o advogado, de bater um papo, discutir nos assuntos jurídicos. E, novamente, eu agradeço e sucesso para vocês. Música Estamos agora com a doutora Robina, do núcleo dos advogados da JORPEM. Tudo bom, doutora Robina? Tudo bem. Doutora Robina, eu gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória enquanto profissional também. Acho importante os advogados Joinvilleenses saberem a respeito da vida dos advogados do núcleo da JORPEM. Até para entenderem um pouquinho como que funciona o conciliar a vida profissional e a JORPEM. E depois um pouquinho sobre a questão a JORPEM. Bom, eu estou na JORPEM, no núcleo de advogados, já há sete anos, né? Comecei lá no princípio, quando nós fundamos praticamente o núcleo, né? E no início era um estudo, uma troca de ideias. E hoje nós procuramos um pouquinho mais nos aprofundar na profissão. Um colega traz ao outro novidades, né? A gente sempre procura trazer assuntos pontuais, sobre atualidades e discutirmos em grupo. Isso acaba acrescentando ao profissional. E todas as pessoas que vão, que acabam participando e ficando no núcleo, creio que seja por esse crescimento, onde você, eu e você, nós trocamos uma ideia, a gente discute uma jurisprudência, nós debatemos o que está acontecendo no Fórum Estadual, no Fórum Federal, na trabalhista, qual o comportamento do judiciário em tal assunto. Então, eu, lá nesse núcleo, nós trocamos ideias, trocamos informação. Isso engrandece muito a tua vida profissional. Creio que todos os advogados que hoje participam, eles entram meio, ah, não sei se vou participar, toma muito tempo, né? Hoje nós temos pouco tempo, mas quando ele se envolve, mesmo o grupo, dificilmente ele sai. É muito bom o crescimento, né? O próprio escritório, ele acaba participando, né? Não só o advogado, mas o estagiário, né? Você busca matérias, aí você envolve o teu estagiário. Todo o teu escritório acaba se envolvendo com a JORPM. E como o nosso presidente da JORPM falou há pouco, acaba se criando um ciúmezinho da JORPM, porque a JORPM acaba sendo o foco principal dentro do teu escritório. Mas, estando no núcleo de advogados, você acaba também suprindo muito o teu cliente da micro e pequena empresa. Porque lá você não tem conhecimento só da área jurídica, no núcleo jurídico. Você acaba sabendo sobre todas as atividades da micro e pequena empresa. Acaba entendendo um pouco desse contexto econômico, desenvolvimento social, e tudo aquilo que envolve a empresa em si também, né? Também, e você daí passa com mais segurança para o teu cliente, né? Uma resposta para ele dentro da questão de trabalho dele, né? Da parte dele, né? Então, doutora Robina, eu agradeço a sua presença. Acho que qualquer fala e contribuição do nucleado que está ativamente efetivo na JORPM vem só apresentar à comunidade jurídica a importância do papel do advogado numa associação empresarial. Com certeza. Obrigada. Obrigada.